Ei, tem algum fã de Lucanete por aí? Pois eu tenho uma mega novidade pra contar a vocês. Sabe aquele beijo que esperamos desde a segunda temporada? Finalmente ele irá acontecer nessa quarta temporada, isso mesmo! Finalmente ele irá acontecer nessa quarta temporada! Isso mesmo, Lucca e Marinete vão se beijar na próxima temporada! E descobrimos isso graças a um novo trailer revelado pelo Mundo Gloob. Quer saber tudo que rolou nesse novo trailer? Então continue assistindo a esse vídeo para descobrir! Mas, antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal! E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade! Então, sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star! Bom, o trailer começa com uma cena de Lucca falando ao celular! Dá pra se notar que o Lucca está em um lugar com vários livros! Talvez ele esteja em uma biblioteca ou em uma livraria! Então, logo após, vemos que o Lucca está falando com a Marinete pelo celular! Marinete me parece estar muito feliz! Nessa cena, tem várias coisas interessantes que podemos comentar! Uma delas é que, diferente do segundo trailer revelado pelo Mundo Gloob, em que não víamos mais as fotos de Adron no quarto de Marinete, dá pra se notar que nesse trailer as fotos de Adron continuam lá! Ou seja, talvez esse episódio seja lançado antes do episódio que aquele novo guardião, o Su-Han, vai aparecer! Outra coisa muito interessante é que os Kwamis estão todos do lado de fora da caixa! Será que Marinete deixará os Kwamis livres em seu quarto para brincarem à vontade? Ou ela os libertou temporariamente? Bom, na cena seguinte, vemos que o Lucca foi até a casa de Marinete! Na mesma cena, também vemos Tom e Sabine! Se juntarmos essa cena com a primeira, eu acredito que o Lucca ligou para Marinete convidando ela pra sair! Então, o Lucca foi até a casa de Tom e Sabine para pedir a permissão deles para levar Marinete em algum lugar, talvez pra sair! Ou ele foi apenas buscá-la para esse compromisso! E essa teoria se torna real na cena seguinte, pois vemos a fachada do cinema! Ou seja, o Lucca pediu permissão a Tom e Sabine para levar Marinete ao cinema! O filme que está em exibição nesse cinema se chama Coração de Crocodilo, que tem a participação de Jagged Storm e seu crocodilo! Vemos Lucca e Marinete entrando juntos na sala do cinema! E a partir dessa cena, as coisas começam a esquentar entre Lucca e Marinete! Vemos Marinete entregando para Lucca uma caixinha que provavelmente é um presente! Ele recebe o presente e começa a abrir! Então vemos a última cena desse novo trailer! Após receber o presente, Lucca e Marinete começam a se aproximar um do outro, dando a entender que eles vão se beijar! E assim termina esse trailer! O que podemos comentar dessa última cena? Existem duas hipóteses! A primeira é que Marinete finalmente tomou coragem e decidiu dar uma chance para o Lucca! E assim acontecerá o primeiro beijo de Lucca Net! E a minha segunda hipótese é que Marinete está apenas imaginando esse beijo! Se tratando de Marinete, nada é impossível! Ela vive imaginando que está beijando o Adrian! Se essa cena for apenas Marinete pensando ou imaginando esse beijo, isso vai acabar com a alegria dos fãs de Lucca Net! Então nesse momento, vemos todos os fãs de Adrianete torcendo para essa cena ser apenas a Marinete imaginando! Bom, eu espero muito que seja real e que Lucca Net chegue com tudo nessa quarta temporada! E aí, o que vocês acharam dessa minha análise? Deixem aqui nos comentários! Qual a ansiedade de vocês para a quarta temporada? Então, esse foi o vídeo de hoje! Eu espero muito que vocês tenham gostado! Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal! E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade! Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui! Um super beijo e até o próximo vídeo! Valeu e fui! Tchau, Miraculous!